Essa ponte completou o aniversário de dois anos agora, em novembro, e uma tromba d'água veio a derrubá-la. E no começo houve muita empolgação, as pessoas tentando, falando que era custo da prefeitura, e não era. Eu sabendo que não era da prefeitura, fui junto a Furnas, conversei com o chefe do departamento de Furnas, para que ele desse andamento na ponte para nós. Mas demorou, foram várias liberações do Ibama, eu cheguei até quase a desistir, mas como eu sou brasileiro e não desisto nunca, está aí para quem quiser ver, até o Breninho, o Luciano esteve lá junto com a gente, e está lá o canteiro de obra, se Deus quiser, logo, logo, não tão logo, que é lá para o fim de janeiro, fevereiro, que eles terminam a ponte, mas vai ser uma construção de ponta, ou se Deus quiser, nunca mais naquele lugar vai dar problema. Isso é um trabalho, eu como vereador, bati em cima, eu não sou de entregar os meus pontos. Então, está aí mais uma obra entregue, da qual não preciso ser custeado pelo município, e sim por Furnas e Deleca. Obrigado. Obrigado.